Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Vitor Domingos e a Sra. Engenheira Maria Helena Campos, em representação do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, e permitam-me que também os saúde, pelo facto de, aliás, como referiu há pouco, o Metropolitano de Lisboa completar este ano 75 anos de serviço à cidade e à área metropolitana de Lisboa, e permitam-me como exemplo de contribuir para a mobilidade do nosso país, e não queria deixar de fazer este cumprimento nestes termos. O PSD tomou a iniciativa de pedir a audição da Administração do Metro, em virtude, aliás, como é patente no requerimento, em virtude de duas questões. Por um lado, as questões relacionadas com a solução do prolongamento da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa, entre São Sebastião e Alcântara, e associado a essa questão, a questão da derrapagem nos preços. Mas eu iria, no final, se tiver tempo, senão guardarei para uma outra ronda, a esta questão da derrapagem, e permitam-me que me centre na questão concreta do prolongamento da linha vermelha do Metropolitano. A exposição que o Sr. Engenheiro fez, e que agradecemos, naturalmente, não dá conta de uma outra realidade, que é complementar à sua exposição, que diz respeito aos precalços durante o processo de decisão, ou, se quiser, durante o período de exposição pública das decisões tomadas pelo Metropolitano de Lisboa. O Sr. Engenheiro fez referência ao envolvimento da Câmara Municipal de Lisboa, e necessariamente tem que ser assim, mas também importa esclarecer o seguinte, não depende da Câmara Municipal de Lisboa a decisão que o Metropolitano de Lisboa tomou relativamente a esta e a outras intervenções na cidade. E se levar-nos-ia a outras considerações sobre o sentido que faz esta contingência, mas é a realidade. Mas importa deixar claro que o Metropolitano de Lisboa responde exclusivamente perante o Governo, aliás, o Sr. Engenheiro fez referência à decisão de 2009, precisamente, do Governo relativamente à expansão do Metropolitano, e, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa, para que fique claro, não tem qualquer decisão, qualquer participação decisiva nas opções que são tomadas. É antes, e foi antes, e tem sido assim, dir-me-á o Sr. Engenheiro, nem poderia ser de outra maneira, confrontada com as decisões e, em função das decisões, procura conciliar e ajustar outras matérias que são consequência das decisões do Metropolitano de Lisboa. E, neste caso, em particular, a questão coloca-se mais do que relativamente à Câmara, e não é este o Fórum para aprofundar, aliás, Sr. Engenheiro, já tivemos a oportunidade de o fazer no outro Fórum e, portanto, vou procurar separar as questões, mas relativamente à participação face às decisões, importa, sobretudo aqui, e é uma das questões que para nós importa sublinhar, o problema de falta de diálogo relativamente à decisão do Metropolitano, diálogo com as instituições, mas diálogo também com a sociedade civil, aliás, isso mesmo é referido quer no relatório, quer depois no próprio título único ambiental. A forte contestação da sociedade civil face a algumas das opções que foram tomadas no prolongamento da linha vermelha. Isso é, do nosso ponto de vista, uma questão preocupante. Ganharia a população, ganharia seguramente o Metropolitano de Lisboa, se houvesse um diálogo que não houve e, permita-me, uma transparência que também não houve. O que aconteceu foi que o Metropolitano de Lisboa partilhou com a sociedade civil decisões já tomadas, ou seja, a sociedade civil interessada em participar foi confrontada com um traçado já irreversível. E isso é, do nosso ponto de vista, um erro, porque todos ganharíamos com outra capacidade de participação e admito melhores soluções se essa participação mais aberta fosse assegurada, e isso não aconteceu conforme é patente, como eu disse, nos vários relatórios na sequência do estudo de impacto ambiental apresentado. E relativamente às soluções alternativas, às soluções tomadas, também não foi possível, em momento algum, ser conhecido por parte de quem pretendia conhecer as soluções que foram, nomeadamente, que foram abandonadas, aquelas que foram preteridas, foram conhecidas em termos de traçados, aliás, os oito cenários, creio que são oito, são referidos no estudo de impacto ambiental e depois na avaliação e nos documentos subsequentes, mas cada um dos estudos e a comparação entre eles não foi partilhada, não foi conhecida, e isso é um erro e, por isso, nós dizemos que o diálogo e a transparência não foram os suficientes e deveriam ter sido assegurados. Em segundo lugar, a questão da solução ela mesma. Eu já não vou ter muito tempo e, portanto, vou nesta fase abreviar, mas há algumas questões que nos preocupam. E deixo nesta primeira intervenção uma questão genérica que diz respeito à interligação entre esta extensão da linha do metropolitano e os outros modos e sistemas de transporte. Não se vê, na solução que é apresentada, o cuidado, a preocupação na salvaguarda dessas futuras, esperaria eu, próximas interligações. Refiro-me à ligação da linha vermelha com a linha de Cintura, com a linha de Cascais, com a linha Norte-Sul, nomeadamente através da estação inativa do Alvito. O Sr. Engenheiro há pouco referiu a linha vermelha, cujo traçado inicial, e vale a pena já agora dizer, e termino já, Sr. Presidente, que tanto a Câmara Municipal de Lisboa não teve participação, que o PDM não consagrava, aliás o Sr. Engenheiro fez essa referência, não consagrava a solução que foi adotada, considerava outra que na altura terá sido dialogada com o Metro, foi o Metro que mudou de solução. Mas deixava a terminar, Sr. Presidente, a preocupação relativamente a não estarem garantidas as condições, as melhores condições para os interfaces que seriam desejáveis, nomeadamente o comboio. E mesmo em relação ao LIOS, não se compreende, Sr. Engenheiro, não está abandonada a extensão da linha vermelha para lá de Alcântara, o Metro assume-o, nomeadamente para Algeias. Ora, falta perceber como é que isso é compatível, nomeadamente com a previsão da existência do LIOS. Enfim, faltam o tempo, mas na próxima ronda procurarei detalhar algumas das questões que ainda tenho para colocar. Muito obrigado.